Hoje vamos contar mais uma história do Grande Tratado da Perfeição da Sabedoria, o Ta-Zi Tu-Lun, do venerável Naga-Jung. Na vez passada, contamos como a prática da perfeição da generosidade gera as outras cinco perfeições. Hoje vamos contar como a prática da perfeição da disciplina gera as perfeições da generosidade, da paciência e da diligência. Além disso, os preceitos do Bodhisattva podem gerar os seis paramitā, portanto são chamados shila paramitā. Como os preceitos podem gerar shila paramitā, ou paramitā da disciplina? Devido aos cinco preceitos, obtém-se os preceitos do Sramanera noviço. Por causa dos preceitos do Sramanera, obtém-se os preceitos da ordenação completa. Devido aos preceitos da ordenação completa, obtém-se os preceitos da concentração. E devido aos preceitos da concentração, obtém-se os preceitos do incondicionado. É assim que, ao manter os preceitos, gera-se os preceitos. Em resumo, significa que, a partir do início da geração da mente, recebe-se e mantém-se os cinco preceitos. Após estabelecer o fundamento dos cinco preceitos, continua-se a aprender, melhorar e progredir. Então, toma-se os outros preceitos, para que possa finalmente realizar os preceitos últimos da liberação. Isso é o que significa praticar a disciplina para gerar os preceitos. Como é que a prática da disciplina pode gerar a generosidade? Existem três tipos de generosidade. O primeiro tipo é a generosidade da riqueza. O segundo, a generosidade ou doação do Dharma, dos ensinamentos. E o terceiro tipo é a generosidade da segurança. Generosidade da riqueza, do Dharma e de segurança. Aquele que mantém os preceitos, se autoexaminando, que não invade as propriedades e nem toma as riquezas de todos os seres sencientes, quando ele age assim, isso é chamado generosidade da riqueza. Quando os seres sencientes o veem, admiram a sua prática, dando-lhe a oportunidade de ensinar-lhes o Dharma, conduzindo-os ao despertar. O praticante também reflete assim, eu devo manter firmemente os preceitos puros, de modo que eu seja o campo dos méritos, o qual todos os seres sencientes façam oferendas, para que todos os seres obtenham infinitos méritos. todos esses tipos de generosidade são chamados generosidade do Dharma. Todos os seres sencientes têm medo da morte. Manter os preceitos e não causar-lhes dano, isso é a generosidade da segurança. Além disso, o Bodhisattva pensa assim, eu devo manter os preceitos e com a consequência dos preceitos, por todos os seres sencientes, deverei tornar-me o nobre rei que gira a roda do Dharma, ou tornar-me o rei de Jambudvipa, ou ainda tornar-me o rei celestial, fazendo com que todos os seres sencientes estejam satisfeitos com a riqueza e sem nenhuma escassez. Em seguida, sentar-me-ei sob a árvore Bodhi, subjugarei o rei Mara, derrotarei o exército do Mara e atingirei o caminho supremo, para então ensinar o Dharma da purificação a todos os seres sencientes, de modo que incontáveis seres possam se liberar do oceano da velhice, doença e morte. É pelas causas e condições da disciplina que é gerada a perfeição da generosidade. Como é que a disciplina pode gerar a paciência? Aquele que mantém os preceitos pensa assim, eu estou mantendo os preceitos para curar minha mente. Se eu mantiver os preceitos sem praticar a paciência, cairei no inferno. Embora eu não quebre os preceitos, se não praticar a paciência, ainda assim não poderei evitar os maus destinos. Como eu posso deixar a raiva descontrolada e não restringir minha mente? Devido à mente, é possível cair nos três maus destinos. Por isso, devo forçar-me a praticar a paciência com vigor. Além disso, o praticante que deseja fortalecer as virtudes dos preceitos deve praticar a paciência. Por quê? A paciência é uma grande força que pode assegurar que a disciplina seja firme e inabalável. Esse praticante continua a refletir. Hoje, eu sou um monge e minha aparência é diferente da aparência dos leigos. Como posso deixar minha mente se tornar indolente, como o jeito dos leigos? Devo me encorajar e ajustar minha mente com paciência. Com a paciência do corpo e da fala, a mente consegue ter paciência. Se a mente não pode ter paciência, então corpo e fala serão o mesmo. Isso significa que o praticante deve cultivar a paciência do corpo, da fala e da mente para eliminar toda a raiva. E ele continua pensando assim. Além disso, resumidamente, os preceitos são 80 mil, mas detalhadamente são inumeráveis, incalculáveis. Como posso manter inumeráveis preceitos? Somente devo praticar paciência, então todos os preceitos serão obtidos prontamente. Assim como alguém que ofende o rei. Então o rei quer castigá-lo colocando dentro de um carro com lâminas afiadas apontadas para dentro, onde há espaço suficiente apenas para uma pessoa ficar em pé. Então essa pessoa é colocada dentro do carro e o carro vai sendo levado por qualquer caminho, acelerando e sacudindo. Se o castigado puder prestar atenção ao seu corpo e manter equilíbrio, não será ferido pelas facas. Então, mesmo que o rei queira matá-lo, ele não irá morrer. Assim também é para aquele que mantém os preceitos. Os preceitos são como facas afiadas. E a paciência é a atenção e equilíbrio do corpo. Se a paciência não é firme, os preceitos podem ferir a si mesmo e aos outros. Geralmente, as pessoas que acabaram de começar a praticar a disciplina e a manter os preceitos, terão uma mente dura e faltará flexibilidade. Se não praticarem a paciência, sua mente não será suave, agirá de modo presunçoso facilmente, e machucará a si mesmo e as pessoas ao seu redor. Assim é também como um velho caminhando à noite, que sem uma bengala cairá. A paciência é como uma bengala para os preceitos, que assiste a pessoa chegar ao caminho. Mesmo que obtenha méritos e felicidade, a mente do praticante não se desvia nem se abala. Ou seja, em circunstâncias favoráveis, se não tiver paciência, também talvez poderá abandonar a prática. E todos esses tipos são chamados a prática da disciplina que gera o parametar da paciência. Como é que a prática da disciplina gera a diligência? A pessoa que segue os preceitos se livra da negligência, cultiva sinceramente a própria força da diligência, pratica o Dharma insuperável, abandona os prazeres mundanos e entra no caminho benévolo. Decide buscar o Nirvana para liberar todos os seres. Sua mente é vasta e sem preguiça. E ele principalmente busca a buddhidade. E é assim que a prática da disciplina pode gerar a diligência. Além disso, aquele que mantém os preceitos fica cansado e farto com as calamidades do mundo e os sofrimentos da velhice, doença e morte. Sua mente gera a diligência e busca definitivamente sua própria liberação, ao mesmo tempo em que busca a liberação dos outros. assim como a história de um chacal que vivia na floresta e como o meio de sobrevivência dependia de seguir os leões, tigres e leopardos em busca da carne das sobras de suas carcaças. Houve uma época de penúria em que faltava comida. E então, no meio da noite, esse chacal entrou na cidade invadindo a casa de um homem. Ele estava procurando carne, mas não pôde encontrar. Então, cansado, ele adormeceu em um lugar escondido, dentro da casa. Sem saber que a noite já havia acabado, acordou assustado, amedrontado e sem saber o que fazer. Se ele tentasse fugir, ele temia não ser capaz de escapar. Se ficasse, temia o sofrimento da morte. Ele então se manteve imóvel, deitado no chão, fingindo estar morto. Muitas pessoas foram chegando e vieram vê-lo. Teve um homem que disse, Ah, veja só esse chacal morto. Eu preciso das orelhas dele. Vou pegá-las para mim. Imediatamente cortou as orelhas do chacal e as levou embora. O chacal sentiu aquela dor e pensou consigo mesmo. Ai, nossa, ele arrancou minhas orelhas. Mas, mesmo que tenha doído, eu ainda estou vivo, então vou ficar aqui quietinho. Em seguida, outro homem disse, Ah, eu também preciso do rabo do chacal. Então, ele cortou o rabo e também partiu. O chacal novamente pensou, Nossa, arrancaram meu rabo e minhas orelhas. Mas, ainda assim, isso é um assunto pequeno. Vou continuar aqui. Em seguida, teve um homem que disse, Ah, eu preciso dos dentes do chacal. O chacal, então, pensou, Opa, esses coletores estão se tornando cada vez mais numerosos. Eles já arrancaram minhas orelhas, meu rabo. Se arrancar em minha cabeça, então, não terei como sobreviver. Ele imediatamente saltou do chão e com todo o seu intelecto, desesperadamente pulou por uma saída estreita e conseguiu escapar. Conclusão. Ao buscar uma saída para a liberação do sofrimento, a mente do praticante também é assim. Quando chega à velhice, a mente ainda justifica sua complacência e não se preocupa seriamente em decidir ser diligente. No período de doença, também é assim. Porque ainda há tempo para curar-se, então a mente ainda não consegue tomar essa decisão de ser diligente. Mas quando a morte está para chegar, percebe-se que não há mais esperança. Então, o praticante consegue exortar-se, decide corajosa e audaciosamente ao grande cultivo da diligência. Então, escapando desde o momento da morte, ele finalmente alcança o nirvana. Além disso, o Dharma de manter os preceitos é como uma pessoa que atira flechas para capturar um ladrão. Primeiro, ela deve manter-se firmemente no chão nivelado. Estando firme, deve-se acalmar a mente. Acalmando a mente, estira-se completamente a corda do arco. E assim, a flecha pode atingir e perfurar profundamente o seu alvo. A disciplina é o chão nivelado. Concentrar a mente é o arco. A corda completamente estirada é a diligência, a flecha é a sabedoria e o ladrão é a ignorância. Se um praticante pode desenvolver a diligência dessa maneira, com força, então chegará definitivamente ao grande caminho para salvar os seres sencientes. Além disso, aquele que mantém os preceitos pode ter o autocontrole dos cinco sentidos olho, ouvido, nariz, língua e corpo. e com diligência não se apega aos cinco desejos. Forma, som, odor, sabor e tato. Se a mente se dispersa, ela pode se recompor e voltar à concentração. Isso é como que, mantendo a disciplina, pode-se proteger as cinco faculdades. proteger as cinco faculdades gera a concentração. A concentração gera a sabedoria. A sabedoria conduz ao caminho da buddhidade. Isso é como, mantendo-se a disciplina, pode-se gerar o parametar da diligência. Pontos a ponderar. Resumidamente, de todos os infinitos e numeráveis preceitos, temos os cinco preceitos, que são não matar, não roubar, não agir com conduta sexual imprópria, não mentir e não embriagar a mente. Então, falamos sobre a prática da disciplina gerando a generosidade. E os três tipos da generosidade são riqueza, do dharma e de segurança. O bodhisattva pratica a disciplina a fim de atingir, de prover recursos, ensinar o dharma e liberar a todos os seres. Ou seja, ele pratica a disciplina gerando a generosidade. A prática da disciplina que gera paciência. A paciência suaviza a mente para equilibrar e assistir os preceitos. Muitas vezes vemos pessoas que sempre têm a razão, sempre estão corrigindo os outros, eu ajo corretamente, os outros não, eu estou certo e os outros errados. esse tipo de pessoa é como foi dito anteriormente. Talvez elas realmente tenham uma disciplina forte, bem desenvolvida, mas não têm paciência. Então, a mente acaba se tornando dura, inflexível, o que acaba machucando a si mesmo e os outros. Então, é por isso que a paciência, a disciplina gera a paciência. e a diligência. O Bodhisattva sabe que todos os seres estão se afogando no mar do sofrimento. Então, ele pratica a disciplina diligentemente para poder atingir o caminho insuperável e guiar todos os seres à iluminação. É assim que a prática da disciplina gera a generosidade, a paciência e a diligência. assim, podemos notar que a relação entre disciplina e essas outras paramitas é muito próxima e elas complementam-se mutuamente. Na próxima semana, falaremos sobre a disciplina gerando a concentração e a sabedoria. Então, vamos desenvolver a essência do paramita da disciplina do Bodhisattva. Namavol. Música 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 A CIDADE NO BRASIL